Você tem aceitado esse convite de apresentar esse seminário aqui. Você é uma das maiores autoridades em uso de células cardíacas humanas pluripotentes e testar o efeito de drogas nessas células. Imagina, professor, é muita bondade o senhor. Eu sei que eu sou uma das maiores autoridades. Tem muita gente muito boa no nosso campo de trabalho. E é um prazer estar falando com vocês aí da Santa Casa de BH. Isso está difundido muito, porque anteriormente, antes dessa tecnologia, era usado mais ao animal inteiro. Por exemplo, era o cachorro, outros animais. Sim. A coisa simplificou desse jeito. Olha, professor, eu vou dizer para o senhor que eu tenho um amigo que trabalhou no nosso grupo e ele mudou para a Virginia Camanual, University, e eles estavam trabalhando com um modelo de falha cardíaca em cão. E aí o NIH contactou o que a gente chama de Program Officer, né? A pessoa que gerencia o programa deles contactou eles e disse que o NIH está restringindo o uso de cães em pesquisa e que eles não devem nem resubmeter o projeto deles para renovação, porque não vai ser renovado. E o nome de todos os pesquisadores principais que trabalham com cães na instituição deles foi parar num desses sites de extremistas, acho que é do Animal Liberation Front. está lá com o endereço de todo mundo, nome de todo mundo, todos os dados, e as pessoas ficam recebendo ameaças. Isso é um negócio muito sério aqui. Eu espero que você possa trabalhar com a nossa toxina para fazer. Será? Será um prazer. O André, eu não conhecia no Brasil. Eu fui conhecer o André, dado o meu interesse de saber drogas que atuam na função cardíaca humana, o resultado de muitas drogas que chegaram quase na fase final de utilizar de ensaio clínico e não deram resultado porque mostraram que elas provocavam a arritmia cardíaca. Mas, André, eu achei interessante no seu curso... Dr. Vinícius, Dr. Vinícius... Fez o doutorado aí na USP, etc. Mas eu achei uma coisa interessante. Eu não sabia, você também... Você trabalhou com... Em São Paulo, no... Na Hudson, na Hudson, doença de Hudson, Médici, não. Ah, então, professor... Isso é interessante, porque o último trabalho que eu vou mandar para você é exatamente o efeito neuroprotetor da PH1-alfa-oleta na doença de Hudson. É interessante, professor, porque a clínica tem o nome Huntington... Muito interessante o trabalho que é feito por uma associada nossa aqui, que é o de Atmozim, que também eu quero trazer um dia aqui no nosso seminário para apresentar. Mas não vamos... Eu não vou perder muito tempo, viu, Dr. Nangel, e deixar o André já sumir esse negócio, porque ele deve ter muita coisa para falar. É, tem bastante coisa sim, professor. Muito prazer. Bom, gente, nós vamos dar início, então, à nossa reunião hoje. Lembro que a reunião hoje, o nosso seminário, é pela Comissão de Internacionalização do Programa de Mestrado e Doutorado. E hoje nós vamos ter o conferencista, que é o Dr. André Monteiro da Rocha. Ele é doutor em Reprodução Animal pela USP aqui e pós-doutorado na University of Michigan. É a Research Assistant Professor em German National Corps, da Divisão de Cardiologia da Universidade de Michigan. E ele vai nos brindar com uma palestra sobre o uso de cardiomiócitos derivados de células-tronco, como modelo de doenças cardíacas e na investigação de novos fármacos. Antes de passar a palavra para ele, caso o Dr. Vinícius queira fazer uma reapresentação dele, com mais algum detalhe, deixo as ordens. Caso não, já fica passada a palavra ao Dr. André Monteiro da Rocha. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui. O André está trabalhando onde eu fiz o pós-dóctor na Universidade de Michigan e onde o meu filho mais novo, o Renato, nasceu, em Anápolis. E eu sempre digo, e o André também, nas conversas com o Emey que nós tivemos, ele também concorda com o mundo. Se o mundo tem um paraíso, o paraíso do mundo é Anápolis. André, vai em frente, desculpa. Eu não teria ficado nos Estados Unidos, acho que se fosse em outra cidade. A qualidade de vida é excelente, excelente lugar para criar filhos, realmente é um lugar muito bom. O inverno é duro, mas no geral o conforto é positivo. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para vocês, porque tem algumas dessas coisas que eu vou falar hoje, que, na verdade, é a primeira vez que eu converso sobre elas em português. Então, talvez eu use alguns termos, ou em inglês, ou alguns termos que não sejam os mais adequados em português. Se eu usar algum termo que não é o termo que é usado em português, eu peço que vocês me corrijam. E também, eu não sei como é que vocês fazem em termos de perguntas e respostas, se a gente vai fazer isso durante a apresentação, ou se essas perguntas e respostas são feitas no final. No final. No final? Tudo bem, então. Então, vamos começar aqui. Deixa eu ver. Até a minha inteira. Vocês conseguem ver minha apresentação agora? Já conseguimos. Ótimo. Eu pediria a todos desligarem os microfones. Enquanto ele se coloca aí, doutor Geraldo, eu gostaria de deixar a boa vinda, agradecer esse aceito convite, e dizer que nós temos convidado aí direto até do Egito. O doutor Mutafá Latif entrou aí, está assistindo diretamente do Egito, além de vários outros convidados aí, muito brilhantes. Muito obrigada. Que bacana. To avoid mirroring, share screen. Eu estou tentando aqui colocar em modo de apresentação, mas ele está me dando essa mensagem aqui. Alguém sabe como é que eu tiro isso para poder fazer o slide aparecer na tela inteira? Desculpa, porque geralmente a gente não usa o Google Meets por aqui. Na hora que eu põe a tela inteira, você tem que selecionar a tela que aparece, a tela inteira, entendeu? Eu acho. A gente já está vendo com a apresentação, André, só que não está naquele formato de cinema ainda. Talvez se você... Isso. Quando eu clico no slideshow, que é onde vai pegar a tela inteira, ele... Agora foi. Entrou, entrou. Agora foi. Você deve estar com dois monitores. Se você puder clicar no ocultar, por favor, embaixo. Não, acho que agora está todo mundo me vendo, né? Não, é porque ele atrapalha a gente de ver embaixo. Ah, isso aqui? Isso. É, só clicar no ocultar. Aí. Ah, pronto. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o uso de cardiomiocitos derivados de célula-tronco como modelo de doenças cardíacas e também na investigação de novos fármacos. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que nenhum dos meus computadores aqui tem assentos, então tem um monte de slides que não tem assento, não tem cedilha. Eu peço desculpas por isso. Eu também, depois da apresentação, eu vou salvar essa apresentação em PDF e eu posso deixá-la disponível para o pessoal da pós-graduação. Para quem precisar buscar informações e tudo mais. Todo o trabalho que está contido nessa apresentação é importante lembrar que ele é o fruto de um trabalho de equipe e aqui são os PMIDs, se você colocar esse número aqui no Google, ele joga direto para os trabalhos que eu vou estar apresentando hoje. São trabalhos do nosso grupo, que o nosso diretor é o Todd Heron, uma pessoa fantástica, extremamente competente. Bom, esse aqui sou eu, vocês já sabem. Esses são alguns dos nossos alunos que eram alunos de graduação. O Justin se formou e foi para a faculdade de medicina no programa de MD e PhD, mas ele ficou com a gente quatro anos. Esse é o Eric, que é um patch clamper. Ele faz patch clamp, um eletrofisiologista extremamente competente. Eu também tenho que falar para vocês que eu sou consultor de uma empresa que é chamada Cartox e eu vou mostrar algumas coisas que são fruto do trabalho dessa consultoria, porque são coisas que nós fizemos para avançar o uso dessa tecnologia no nosso campo, porque existiam algumas limitações para uso de, para análise de grande quantidade de dados. E a gente, na verdade, essa era a reunião que eu tinha agora de manhã cedo, com o pessoal com quem a gente está trabalhando para fazer um software que a gente consegue fazer análise de placas de 384 postos. Então, o somário da apresentação é o seguinte. Primeiro a gente vai falar sobre o uso dos cardiomiocitos em estudos de doenças. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que a gente tem com cardiomiopatia hipertrófica. Foi a primeira vez que eu trabalhei com cardiomiocitos derivados de célula-tronco. Eu acabei me apaixonando pelo campo. Depois, um trabalho que a gente publicou esse ano, recentemente, sobre lipodistrofia parcial familiar. Um trabalho que eu tenho feito com progéria de Hutchinson-Guilford. Essas duas doenças aqui, elas são laminopatias, porque são mutações do gene LMNA, que codifica as laminas do tipo A. que são filamentos intermediários que fazem o... Caramba, agora esse nome fugiu. O scaffold da membrana nuclear. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre hiperglicemia e formação de tecido cardíaco, porque aqui a gente consegue fazer uns microtecidos cardíacos. E um trabalho que a gente publicou recentemente também, sobre como usar essas células para simular isquemia cardíaca e poder testar drogas em falha cardíaca. E aí a gente vai para essa outra parte, que foi o motivo pelo qual eu e o professor Marcos Vinícius entramos em contato comigo e a gente tem conversado bastante para tentar usar as drogas que ele tem desenvolvido aí. Então, alguns trabalhos que a gente fez e uma coisa muito importante aqui era uma crítica recorrente, era a maturidade celular, porque dependendo de como você trata essas células, elas têm um fenótipo que é mais parecido com o fenótipo fetal do que um fenótipo adulto. Mas recentemente a gente teve muita sorte de conseguir desenvolver um método no qual as células estão muito mais próximas das células adultas do que as células fetais ou que têm um fenótipo fetal. Não que as células que têm um fenótipo fetal não sejam importantes para teste de drogas, mas era um requerimento da nossa área e a gente conseguiu trabalhar muito bem com isso e manter esses formatos de muitos poços, de poder fazer o que a gente chama de high throughput screening. Então, vamos lá. Então, por que a gente usa os cardiomiocitos derivados de célula-tronco? Como a gente faz esses cardiomiocitos? E como é que a gente mede a eletrofisiologia desses cardiomiocitos? Obviamente, não é a única coisa que a gente faz medir a eletrofisiologia, mas realmente é uma das coisas importantes porque se você tem alterações da eletrofisiologia, você pode ter arritmias que são fatais. Então, isso é muito importante de ser medido. Então, quando a gente usa os cardiomiocitos derivados de célula-tronco, uma coisa importante de pensar é que se você está utilizando esse tipo de tecnologia para estudar doenças, você tem uma recapitulação dos fenótipos num modelo humano. Você não precisa criar um camundongo onde você vai fazer uma inserção, uma manipulação genética. Se você tem acesso às células de um paciente ou aos... aos células... aos glóbulos brancos do paciente, você pode produzir células-tronco que são específicas daquele paciente utilizando a tecnologia de células-tronco pluripotente induzidas. Então, isso é bastante importante. Até hoje, eu já trabalhei com algumas doenças e até hoje eu ainda não vi uma mutação que a gente não consegue recapitular os pontos mais importantes da doença em vitro. Então, isso daí é muito importante. Outra coisa é que nessas células você tem expressão de diversos canais iônicos. Você tem os canais de sódio, os canais de potássio, tem os canais de cálcio e todos eles trabalham em conjunto para a homeostasia da eletrofisiologia e a homeostasia do batimento cardíaco. Então, um dos standards hoje da indústria ou eram até 2018, era o que a gente chama de Herg Assay. Então, o que você faz? Você pega um canal de potássio e você faz uma sobreexpressão, você transfecta essas células e elas vão expressar esse canal. Então, as pessoas botavam a droga lá e faziam patch clamping com a pipeta e mediam o quanto estava passando de corrente de potássio. Acontece que essas células estão expressando uma quantidade imensa de canais e esses canais estão trabalhando sozinhos. Obviamente, o Herg Channel é um dos mais importantes porque se você tem um bloqueio desse canal, você tem um prolongamento do potencial de ação. E isso é um substrato arritmogênico. Junto com os dois principais substratos arritmogênicos, obviamente existem outros, mas os dois principais são diminuição da velocidade de condução e prolongamento do potencial de ação. Então, quando você mede isso aqui, você está medindo um canal só. Existem outros canais de potássio que também contribuem e que podem, no caso de falha desse canal, eles podem contribuir para manter a homeostasia dos cardiomiocitos. Uma coisa que é básica em biologia, se um processo é extremamente importante para a vida, existem vias redundantes fazendo o mesmo trabalho. Pode ser que, se a via principal falhe, que exista uma má formação, que exista uma diminuição de capacidade, mas sempre existe redundância para a manutenção da vida. Uma outra coisa que... Então, por exemplo, o Herg Assay, todo mundo sabe Floxetina, né? Um monte de gente usa uma droga segura e ela foi produzida antes do estabelecimento desse Herg Assay. E é segura, é uma droga segura. Quando você usa Floxetina no Herg Assay, ela falha. Então, uma das coisas pelas quais a gente usa esses cardiomiocitos derivados de célula-tronco é para poder, primeiramente, encontrar drogas que realmente são perigosas e não descartar drogas que falham no Herg Assay, porque ele tem uma sensibilidade diferente, porque ele não é um... um grupo de canais iônicos trabalhando junto. É um único canal iônico que aquela droga está interagindo e... E aí você acaba tomando isso daí como uma metonímia, né? A parte pelo todo. Mas os cardiomiocitos, eles tendem a ser mais precisos. E a outra coisa é que é um modelo humano. É importante pensar. Mesmo quando... Quando a gente ouve o criticismo de... A crítica de que... Ah, mas as células ainda têm um fenótipo imaturo, um fenótipo que é mais próximo do fetal. Não importa. Ainda é um modelo humano no qual você tem um batimento cardíaco que é nas células derivadas de célula-tronco, que ele varia entre 0.5 e 1.2, que está dentro dos limites fisiológicos do coração humano em repouso. E no camundongo, ele está batendo a 600 batimentos por minuto. Entendeu? E os canais de potássio, por exemplo, nem são os mesmos que tem em humanos. Tem alguns canais que não são presentes em camundongo. Então, é uma grande vantagem. Obviamente, existem outros fatores que fazem parte de um coração completo que não podem ser contemplados nesse modelo ou ainda não são contemplados nesse modelo. Então, é como eu... Eu não sei se todo mundo lembra quando começaram a importar carro para o Brasil, nos anos 90, trouxeram o Niva, que era aquele carro da Lada. E eu comprei um nos anos 2000. Obviamente, o carro dava um monte de problema e eu ia mensalmente ao mecânico. E eu lembro uma vez, eu perguntei para ele, ele falou assim, eu posso usar essa ferramenta diferente aqui para trocar essa peça? Ele olhou para mim e falou assim, olha, doutor, se você usa a ferramenta certa para o trabalho errado, ou você quebra a peça, ou você quebra a ferramenta. Eu falei assim, olha só, a gente sempre... Há momentos de sabedoria em qualquer lugar, né? Então, assim, os modelos têm suas funções e são importantes. Mas a gente tem que lembrar que esse é um modelo humano e que, em alguns casos, ele recapitula melhor o que a gente espera ver. Então, eu falei para vocês sobre reprogramação de células-tronco. Aqui eu tenho um exemplo, né? A gente usa um método que é não integrativo, ou seja, a gente usa um vetor viral que não vai integrar no genoma, porque antigamente todas as células-tronco que eram reprogramadas, elas eram feitas com um vetor integrativo. Então, essas aqui eram fibroblastos que a gente transformou usando um vírus de Sendai que tem os fatores de Amanaca, que são fatores que reprogramam. E aí vocês conseguem ver as células-tronco formando colônias, diversas colônias, e são células pluripotentes. O que a gente faz depois disso, que a gente reprograma, você vem aqui, isola uma colônia dessas e repica ela até você estabelecer a sua linhagem de célula-tronco. E aí você cria o preserva elas e mantém, e aí pode começar a crescer elas para fazer a diferenciação. E aí como é que a gente faz os cardiomeocitos? Os cardiomeocitos, eles são feitos a partir da manipulação do wind signaling, do WNT, da via WNT. Então o que a gente faz? A gente primeiro ativa a via WNT. O TIR, ele é um inibidor da Glycogen Synthase Kinase 3, da GSK3. então quando você inibe a GSK3, que é uma enzima que está constitutivamente ativa e faz parte do complexo de destruição da via WNT, você inibe isso daí, então a via sobe. Aí depois, no dia 2, a gente aplica um inibidor dessa via. Então daqui para cá você tem células-tronco, aqui eles transformam em mesoderme, aqui eles são especificados como mesoderme cardíaca, e aí aqui é a especificação final. No dia 8, você espera começar a encontrar os cardiomeocitos, e se não tiver cardiomeocitos até o dia 15, dançou, não funcionou. Hoje, no nosso laboratório, a gente tem feito cardiomeocitos que são, que tem identidade de câmaras, porque eles respondem um pouquinho diferente, eles têm características que são muito diferentes, não só em termos de proteínas que são expressas, mas também de batimento cardíaco e umas diferenças em eletrofisiologia. E a única diferença entre os dois protocolos é que aqui, no protocolo para fazer células atriais, a gente adiciona ácido retinóico entre o dia 3 e o dia 6, isso daí é o suficiente para fazer com que as células se movam na direção de células atriais ao invés de células ventriculares. Esse é um protocolo que não foi a gente que desenvolveu e esse aqui é a informação do trabalho completo, mas é um dos, quando a gente estava escolhendo os protocolos, foi o protocolo que funcionou. Vários deles que a gente tentou, eles não funcionaram tão bem assim. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem as células ventriculares, vocês podem ver como elas contraem devagarzinho e que elas são células gigantes, né? Então vocês estão vendo aqui as células são bem grandes, dá para ver direitinho aqui o contorno de uma das células. Cardiomiocitos, eles são células que não dividem, mas eles podem apresentar poliploidia. Então você tem a divisão e é um sinal de maturação das células cardíacas. Então você tem, como vocês podem ver aqui, dois núcleos em diversas células que são binucleadas. E aqui, do lado direito, a gente tem as células atriais. Vocês podem ver que as células atriais são até um pouquinho mais difíceis de ver porque elas são bem menorzinhas. Aqui uma célula, aqui outra. E quando a gente bota elas para, quando a gente toca o vídeo, vocês podem ver que elas excitam muito mais facilmente. Isso daí é uma característica também de células ventriculares e atriais. As células ventriculares são menos excitáveis do que as células atriais. então dá para tocar os dois ao mesmo tempo aqui. E aí dá para ver diferente. A diferença é que as contrações são mais curtas e rápidas. E aqui você tem aquela contração que é bem característica da diástole. Ela é mais devagar, mas bem pronunciada. E aí, como é que a gente faz para transformar esses batimentos cardíacos ou esses batimentos das células in vitro em informação sobre sobre a eletrofisiologia. Bom, o que a gente faz aqui no nosso laboratório é um mapeamento óptico. Então é disso aqui que eu vou falar. Existem outras maneiras de fazer isso daí, como por exemplo o uso de MEAs, que é o Multi-Electrode Array, que é um arranjo de eletrodos múltiplos numa placa. Cada placa dessa custa ao redor de 300 dólares. Você põe suas células lá, tem que ter um equipamento que custa mais um montão de dinheiro e você consegue fazer algumas medidas de potencial de ação em campo, não potencial de ação propriamente dito. Então o que a gente faz? Para a voltagem a gente usa uma coloração que é chamada de Flow Volt, que ela se liga na membrana da célula e toda vez que existe uma mudança de potencial de ação, a gente está iluminando as células com luz azul e quando tem uma mudança no potencial de ação, ele emite uma fluorescência verde. E aí o que acontece? A gente usa uma câmera que é uma CCD, que é uma câmera como se fosse uma câmera de tirar fotografia, mas obviamente com uma capacidade de resolução temporal muito alta e capta isso daí e vai para o computador para análise. Antigamente a nossa câmera era de 80 por 80 pixels, mas quando a gente fez essa modificação com o CarTox, a gente conseguiu usar uma câmera mais que dá mais resolução temporal também, isso daí é muito importante para obter mais dados sobre velocidade de condução do potencial de ação. E aí aqui só um diagrama do que a gente pode fazer, que a gente pode usar desde placas de 6 poços até 384. Então, esse aqui é o protótipo da máquina nova enquanto ele não estava montado, só para vocês terem uma ideia, a gente mudou o sistema de iluminação, ele vem por baixo, você põe o prato aqui em cima e aí faz a sua captação de imagem. Então, esse aqui é o software que captura, esse aqui é dado que não é filtrado, isso aqui é dado cru, então você consegue ver os potenciais de ação mesmo antes da filtragem. Esse aqui é a placa de 96 poços e esse aqui é a placa de 384, porque isso daí facilita muito na hora de você fazer fazer screening de drogas. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, são mapas de ativação que a gente pode tocar eles e vocês veem como é que acontece a ativação dentro dos poços, cada poço tem um marca passo único, que a gente não entende como é que ele funciona ainda, mas certamente é um grupo de células que tem características especiais e fazem com que cada poço tenha o seu marca passo. Se eu colocar um eletrodo aqui, está começando por aqui, se eu colocar um eletrodo aqui, eu consigo como é que eu falo, eu consigo aplacar a ação desse marca passo daqui, eu retiro o meu eletrodo que eu estava fazendo marca passo artificial, ele volta a bater exatamente no lugar do qual marca passo, onde o marca passo era antes. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, esse é o nosso sistema antigo, de vez em quando o pessoal da segurança do trabalho vem e briga com a gente que eles acham que tem risco de incêndio, porque eles veem esse monte de fio, mas não gera calor. Mas essa aqui é como era, isso aqui é como é agora. Então, é muito mais difícil de quebrar o negócio e a resolução da câmera é muito mais alta, tem uma série de vantagens, por isso que a gente criou essa máquina. Então, vamos lá, eu vou falar primeiro para vocês sobre a cardiomiopatia hipertrófica e sobre a haploinsuficiência transitória que é responsável pelo início do fenótipo da cardiomiopatia hipertrófica. Então, eu sei que deve ter bastante clínico aí e eu quero deixar uma coisa bem clara primeiro. Existe aquele fenótipo que tem sinais clínicos, que dá sinais e sintomas clínicos e existem fenótipos que ficam, o fenótipo está lá, mas ele está dormente, porque isso aí é o grupo de clínicos com quem a gente trabalhou, que alguns são especialistas em doenças cardíacas genéticas, que nem o Adam Helms e a Charlene Day, que é uma das maiores autoridades em cardiomiopatia hipertrófica aqui nos Estados Unidos, eles falam assim, não, mas como pode ser? Você tem o fenótipo, mas não tem, mas a gente não observa a doença no paciente até ele entrar na adolescência. Só para quem não, para dar o contexto, a cardiomiopatia hipertrófica é uma das principais causas de morte súbita em atleta, sabe, aquela coisa, ou é isso, ou é dissecção de aorta, ruptura de aneurismo ou dissecção de aorta. O cara está correndo no campo e, pum, cai morto. Então, muitas vezes, é cardiomiopatia hipertrófica que causa uma arritmia fulminante, tá? Então, esse trabalho aqui foi publicado no Journal of Molecular and Cellular Cardiology, já tem algum tempo, a gente começou em 2012, e tudo começou quando eu vim para cá, porque inicialmente eu vim para fazer células-tronco embrionárias, e aí eu fiz essa célula-tronco que tinha uma mutação na proteína de ligação de miosina C3. Como a gente não sabia absolutamente nada, você tem que pensar isso aqui, a gente começou a fazer em 2012, os protocolos eram um pouco diferentes, as coisas estavam começando a ser estabelecidas, né? A gente não sabia de nada, então como é que a gente fez? Falou assim, ah, vamos ver se tem algum tipo de diferença quando as células estão se desenvolvendo. Então, a primeira coisa que a gente mediu foi entre o dia zero do início do protocolo de diferenciação até o dia 30, a gente foi medindo a expressão de miosina, e a gente viu que as células expressam miosina de maneira aparente, de maneira similar, mas que uma proteína que é relacionada, é um fator de transcrição relacionado à pluripotência, mas também relacionado à proliferação celular, que acaba sendo desligada, ela desaparece no dia 3, depois do início da indução de mesoderme, mas nas células que tinham a mutação que causa a cardiomepatia hipertrófica, no dia 3, elas continuavam, essa proteína continuava ativa, né? Então, aqui a gente tem a quantificação desses dados, e aí a gente foi fazer algo similar com a proteína de ligação C3, que é onde tem a mutação. A gente estava trabalhando com uma mutação que produz uma proteína truncada, produz uma proteína que é menor e que não tem a sua função. Então, a gente vê aqui que a partir do dia 10, a gente começa a ver essa proteína de ligação de miosina sendo expresso nas células que são controle, mas a gente tem bem pouquinha expressão nas células que são afetadas, nas células que têm a cardiomepatia hipertrófica, só no dia 15. Então, aqui a gente quantificou essas bandas por Western Blot, e a gente viu que nesses dois casos aqui, entre dia 10 e dia 15, tinha menos dessa proteína. Então, é uma haploinsuficiência transitória, porque lá pelo dia 30, não tem diferença. Ou seja, tem um mecanismo compensatório que a gente... Opa, desculpa. Que a gente não entende muito bem qual é, mas você tem essa coisa que eles chegam no mesmo platô. Isso também foi uma coisa que intrigou o time de clínicos que estava trabalhando com a gente, porque eles falaram assim, não, não tem diferenças muito visíveis na expressão dessa proteína entre indivíduos que têm a doença e não têm a doença. Então, o que que a gente... O que que implica essa haploinsuficiência transitória? Quando a gente está olhando em vitro, a gente fez, na diferenciação, ele forma uma estrutura que é trabecular. E quando a gente fez essa quantificação do tamanho das fibras, as fibras que tinham cardiomiopatia hipertrófica, elas eram muito maiores. também a espessura dessas fibras também era muito maior. E quando a gente pegava as células individualmente, vocês podem apreciar aqui que as células normais, elas eram muito menores do que as células que vinham do coração, que vinham do... da linhagem que tinha cardiomiopatia hipertrófica. Então, aqui estão as quantificações, as diferenças são bem importantes. Então, esse aqui é um dos primeiros, vamos dizer assim, pontos cardeais da doença. A gente vê hipertrofia. Outra coisa que é muito importante é que na cardiomiopatia hipertrófica, os sarcômeros, ao invés de serem bem alinhadinhos, assim como vocês estão vendo aqui, parece um monte de listrinha, eles são desarranjados. É tudo bagunçado. Isso também é um ponto cardeal, um ponto cardeal da doença, que a gente conseguiu observar. Então, a gente faz um... que chama FFT análise, para saber a regularidade dos sarcômeros. E os sarcômeros, que são produzidos pelas células que têm a doença, têm esse índice menor. Outra coisa que era importante é que a N-caderina, ela é muito importante e tem que estar posicionada na membrana das células e, no geral, nos discos intercalados, porque ele ajuda a organizar os gap junctions. E também, teve um... vamos dizer assim, ao invés de ser mais localizada aqui nos discos intercalados, como a gente vê no controle, ele era mais distribuído ao redor da célula. Então, esse desarranjo que a gente vê nos sarcômeros, ele acaba se relacionando com o desarranjo na N-caderina também, porque a gente tem que pensar que tudo, que os sarcômeros se ancoram aqui no disco intercalado. E quando você tem um desarranjo dos sarcômeros, também tem um desarranjo nos discos intercalados e aí, ao invés de você ter uma condução de potencial de ação que é anisotrópica, anisotrópica, que tem uma direcionalidade, você acaba perdendo um pouco dessa direcionalidade. Então, o que mais que acontece? Então, outra coisa que a gente descobriu é que a gente também pode medir a liberação de cálcio intracelular do mesmo jeito que a gente mede os potenciais de ação, só que é um tipo de... um tipo de coloração diferente que a gente usa, é um outro tipo de... um outro tipo de coloração. A gente usava aqui um que chama Flow 4 AM e agora a gente está usando um que chama Calbright 520, que na verdade é muito melhor e interfere menos com o marcapasso das células, que é regido tanto por canais de sódio quanto pelo... o que é chamado de relógio de cálcio. Então, uma coisa que a gente observou é que a frequência de batimentos cardíacos era menor nas células-controles e maior nas células que tinham HCM. A gente também fez um outro tipo de mensuração que a gente usa uma outra uma outra coloração que ela é... como é que chama? A gente chama Racial Metric porque aí você consegue tanto medir o cálcio diastólico quanto o cálcio... o pico do cálcio sistólico. E nos dois casos a gente via que as células que têm HCM elas tinham... elas operavam com uma quantidade de cálcio maior. Isso é importante porque também é um ponto cardeal da doença e está relacionado à ativação de uma via que se chama NFAT que vai fazer com que as células fiquem hipertróficas. Então, aqui a gente tem aquele paradoxo Tostines, né? Você não sabe se a célula é grande porque tem mais cálcio ou você tem mais cálcio porque a célula tem a mutação. Então, uma coisa que a gente observou é que essas células que tinham cardiomepatia hipertrófica elas faziam arritmias reentrantes e esse daqui é um mecanismo eletrofisiológico pelo qual um ventrículo entra em fibrilação. Enquanto as células do controle vocês podem ver que a propagação ela é vamos dizer assim linear. Então, a porcentagem de rotores que são essas voltinhas aqui era muito maior nas células que tem a mutação para cardiomepatia hipertrófica do que as células que não tem essa mutação. Uma coisa que foi bastante interessante é que a gente quando a gente usou um vírus para reintroduzir uma cópia ou para aumentar a expressão da proteína de ligação de miosina C3 aqui no dia 12 então a gente pegou esse vírus para fazer as células expressarem mais dessa proteína porque a gente viu que tinha menos então quando a gente fez isso na verdade o que acabou acontecendo é que a gente recuperou o fenótipo então aqui tem por exemplo o tamanho das células então aqui é o controle sem o vírus controle com o vírus aqui as células afetadas sem o vírus vocês podem ver o tamanho das células muito maior a quantificação está aqui embaixo e quando você aplica o vírus as células nessa fase de desenvolvimento as células voltam a ter o seu tamanho compatível ao normal então a gente pôde ver que talvez um dos mecanismos iniciais da cardiomiopatia hipertrófica está relacionado a essa alteração de desenvolvimento né o que é foi uma coisa nova que foi foi descoberta quando a gente estava fazendo esse esse trabalho né então aqui a gente tem mais alguns mais alguns dados vocês lembram que eu falei que a N-caderina era muito importante né ela tinha que estar posicionada no lugar certo então o que a gente fez aqui aqui a gente tem as imunofluorescências você traça uma linha e você consegue ter o perfil da coloração vermelha que foi o que a gente usou para a conexina né e azul é o núcleo né então aqui vocês podem ver que só tem conexina ao redor do núcleo isso é normal mas não tem conexina nas extremidades da célula e as conexinas elas são importantíssimas para formar os gap junctions que vai permitir com que o potencial de ação passe de uma célula para outra né porque essas células vocês tem que lembrar que elas trabalham como um sincício isso também é uma outra coisa diferente é que muita gente trabalha com células isoladas aqui a gente acredita que a gente tem que usar os sincícios porque representa uma condição mais fisiológica né mas quando o pessoal faz biofísica de canal essas coisas obviamente como eu disse tem a ferramenta certa para tudo e aí você isola as células e trabalha com elas desse isolada mas aqui eles são sincícios então vocês podem ver que nos discos intercalados nas células que foram corrigidas com o vírus que fazia sobre expressão de miosina 3 você volta a ter a expressão aqui nos discos intercalados tá então isso aí é tudo que eu tinha para falar sobre a cardiopatia hipertrófica então agora eu vou falar sobre dois trabalhos que a gente fez que são com laminopatias como eu disse são mutações do gene LMNA que codificam dois tipos de de lamin que são o lamin A e o lamin C o lamin A e o lamin C e elas são importantes e são proteínas que vêm de um único gene e são frutos de splicing então o primeiro trabalho que a gente teve que foi publicado esse ano a gente estava trabalhando com um grupo aqui da endocrinologia que trabalha com lipodistrofia parcial familiar eles procuraram o nosso grupo e falaram assim olha a gente tem nesses pacientes que tem lipodistrofia ou seja eles não produzem lipodistrofia parcial eles não produzem tecido adiposo em boa parte do corpo a produção é só em região de ombro e pescoço então as pessoas acabam sendo do ombro para baixo super magrinhas não tem praticamente gordura e para cima forma corcova atrás do pescoço tem um acúmulo anormal de gordura e aí essas pessoas tem uma série de problemas porque se você não fizer lipídio se você não tem capacidade de produzir adipócito todo lipídio que você ingerir o lipídio que o seu fígado está produzindo ele fica circulando então esse pessoal tem um monte de problema cardíaco que é relacionado a isso mas eles tem muita arritmia também então eles procuraram a gente com a ideia de pegar as células desses pacientes fazer as células tronco e transformar elas em cardiomiocitos e aí isso aí foi o que a gente fez e acabou publicando junto num trabalho grande que eles tinham analisando todos os pacientes deles quais eram as mutações que podiam causar mais arritmia então a primeira coisa é que o batimento cardíaco das células controle que é MCH de Michigan das células controle era muito mais baixo do que as células que tem a lipodistrofia ou seja essas células aqui elas são mais excitáveis do que as células controle e aí quando a gente compara as células controle com as células de lipodistrofia na mesma frequência de batimento cardíaco porque quanto mais rápido o batimento cardíaco mais curto o potencial de ação então para muitas coisas que a gente faz é importante você ter batimentos cardíacos que são similares que estão na mesma frequência então o que a gente observou que existe um encurtamento desse potencial de ação mesmo que mesmo com esse batimento com batimento mais rápido quando a gente corrige porque aqui é só uma amostra de um potencial de ação mas a gente tem cada pontinho desse aqui é um grupo de dados você pode corrigir a duração do potencial de ação em relação ao batimento cardíaco que chama correção de friderícia então a gente fez isso aqui e mesmo depois da correção de friderícia as células que tinham a mutação para lipodistrofia elas tinham um potencial de ação mais curto que pode ser um indicativo de que existe um problema na liberação de cálcio então aqui só para vocês terem uma ideia essas aqui são as células normais então a gente tem um batimento bem rítmico e esse daqui são as células que tem a mutação então vai prestando atenção aqui enquanto eu estou falando que vocês vão ver que está batendo direitinho e esse aqui é o traçado que a gente mede então cada cada pico desse aqui é um potencial de ação então aqui no comecinho estava tudo normal a 1 hertz e aí de repente começa a ter alteração do ritmo aí vocês veem aqui que tem um um batimento triplo que é triplo aí depois reduz a frequência de novo as células entraram em quiescência ou seja pararam de bater por um período e aí voltaram a bater a 3 hertz que é mais de 180 batimentos por minuto então isso dá uma ideia de como a gente pode usar esse tipo de célula para poder entender como é que são as arritmias dos pacientes olha lá um monte de batimento juntinho outra coisa que a gente fez porque a gente estava desconfiando de que a alteração aqui era devido ao cálcio então a gente fez um teste com isoproterenol isoproterenol é um agonista das vias adrenérgicas você aplica lá e você espera dois fenômenos aumento da amplitude de cálcio liberado no citoplasma e também aumento da frequência de batimento cardíaco é o mesmo efeito da adrenalina você tem essa preparação do coração para luta ou fuga então aumenta o batimento cardíaco e conforme aumenta o cálcio aumenta a força de contração ou seja você tem um débito cardíaco maior então o que a gente fez e a ação do da da adrenalina e do do isoproterenol ela é reduzida com o tempo porque são são receptores ligados à proteína G e aí você tem a internalização do receptor com o ligante e isso acaba sendo degradado então tem uma recuperação o que a gente observou é que a recuperação nas células normais era mais rápida do que a recuperação nas células que tinham essa mutação então isso acaba reforçando a ideia de que essas arritmias que a gente está vendo aqui e que junto com essa ideia de que tem um potencial de ação mais curto mesmo quando você tem os batimentos cardíacos comparados na mesma frequência ou corrigidos eles são indicativos de que existe uma falha na homeostasia de cálcio que é responsável pela geração pela geração dessas arritmias uma coisa que nós adoraríamos fazer para cada paciente que tem esse tipo de arritmia que não é bem esclarecido era produzir as células deles colocar num prato numa placa de 96 poços e fazer um screening de qual droga funciona melhor para cada pessoa porque às vezes você vai no médico e o médico fala assim essa droga aqui é muito boa funciona por 80% das pessoas e se você está nos 20% que não funciona sabe então a gente aqui no nosso laboratório a gente acredita que a gente pode ajudar os médicos a fazer uma escolha mais vamos dizer assim mais educada de quais são as drogas que podem beneficiar aquele paciente especificamente a gente costuma dizer que é o que é o nível máximo de medicina personalizada que você pode obter porque a gente fez as suas células e está testando as drogas nas suas células cardíacas vendo como é o efeito nelas então isso foi uma parte bem curtinha nesse trabalho que a gente publicou e aí isso aqui é um outro trabalho que eu tenho feito eu tenho trabalhado com aquela progíria de Hutchinson-Guilford que é uma doença causada por uma é uma laminopatia uma mutação que faz com que apareça um terceiro splicing que forma uma proteína que é chamada de progerin progerina que é essa proteína que aparece aqui no meio interessantemente essas 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 lamin a lamin A e lamin C elas não são expressas em cardiomiocitos mas conforme você tem a diferenciação das células durante o desenvolvimento fetal você acaba tendo essa a expressão dessas lamin e elas são muito importantes porque elas dão formato rigidez do núcleo e também organizam a cromatina em heterocromatina se você quer elas são importantes para a organização da heterocromatina então isso aqui a gente trabalhou com um grupo na Espanha no Centro Nacional de Pesquisas Cardíacas aqui a gente pode ver os cardiomiocitos uma coisa bem importante em vitro é que no controle vocês veem a lâmina nuclear é bem lisinha os núcleos são todos redondinhos e quando você tem progéria você acaba tendo saculações e dobras desse envelope nuclear porque a progéria ela tem vocês podem ver que ela é mais curta do que a lamin A porque aqui é um western blot então o que está aqui em cima tem um peso molecular maior e o que está aqui embaixo tem um peso molecular menor e essa progéria ela é muito parecida com a lamin A mas ela falta um 150 aminoá que é uma alfa-hélix que é uma como se fosse uma mola que dá maleabilidade para a proteína então você acaba tendo esses bolsões nos quais não tem maleabilidade e o núcleo tem essas formações então o que a gente fez primeiro mais uma vez foi lá isso aqui é dado de patch clamp pega uma pipeta encosta e mede o potencial de ação das células ou de um sincício então o que a gente viu é que a frequência das células que tem essa mutação ela é mais baixa o que é muito interessante porque com a idade existe uma tendência natural das pessoas serem mais bradicárdicas tanto que por exemplo eu estava falando de beta-adrenérgico bloqueadores beta-adrenérgicos são muito usados para controle de pressão mas devem ser evitados em pacientes idosos porque eles diminuem o ritmo cardíaco então aqui a gente pode ver que sem nada essa célula já tem o ritmo cardíaco diminuído o que é correspondente a essa progíria e também a idade que a progíria é uma doença de envelhecimento avançado não sei se todo mundo já viu se vocês procurarem no Google vai aparecer as fotos das crianças são crianças que tem 8 anos de idade parece que elas têm 80 elas têm um envelhecimento geral do organismo curiosamente essas essas lâminas A e C elas não são expressas no sistema nervoso então são crianças que são que tem um desenvolvimento cognitivo absolutamente normal mas o corpo delas é de um é um velhinho elas têm todos os problemas que idosos têm né de fragilidade dificuldade de caminhar ossos que quebram mais fácil então a gente observou que nesse modelo aqui a gente tem também um prolongamento né uma mudança no perfil do potencial de ação e quando a gente compara o potencial de ação né a 30% de repolarização né 50% 90% é sempre prolongado nos indivíduos que têm progéria e isso daí é um negócio importante porque como eu disse para vocês o prolongamento do potencial de ação é um substrato arritmogênico né e várias dessas crianças que têm essa doença elas já são vistas por cardiologistas justamente por por conta disso daqui então isso aqui é só uma fração esse trabalho foi publicado com esse grupo da Espanha mas é um trabalho que ainda está sendo continuado porque a gente tem tentado produzir uma droga biológica que vai degradar essa progéria porque tem trabalhos que mostram que se você remover essa proteína você aumenta a longevidade dos animais só para você ter uma ideia a idade média de vida né a duração de vida de uma criança que tem progéria hoje em dia é em média 14 anos as drogas que têm os melhores resultados aumentam a sobrevida em um ano e meio obviamente para os pais e para as crianças que têm essa essa doença um ano e meio é muito importante é bastante todo mundo acho que se pudesse ter um ano e meio a mais com um ente querido no geral gastaria o dinheiro que custa o tratamento mais caro existente nos Estados Unidos é para essa é para essa doença aqui ao redor de meio milhão por ano e você aumenta em um ano e meio só a vida das pessoas e aí então agora a gente vai começar a mudar um pouquinho o que a gente faz porque todas essas doenças que a gente estava vendo até agora elas são doenças relacionadas a mutações são doenças que podem ser passadas e que são de uma certa maneira inerentes àquela célula há um tempo há um tempo atrás a gente teve aqui um um gole de cafezinho aqui sem café não tem ciência a gente teve um médico que ele era um especialista em medicina materno-fetal e como ele estava fazendo a especialização dele em medicina materno-fetal ele tinha que fazer uma tese e ele veio trabalhar com a gente porque ele tinha a seguinte pergunta por que as mães que tem diabetes gestacional ou seja estão com hiperglicemia tem um risco maior de má formação do má formação cardíaca nos fetos então o que a gente fez a gente né o Michael veio trabalhar com a gente aqui o Balistreire italianinho veio trabalhar com a gente e aí a gente fazia as diferenciações de tecido cardíaco de cardiomiocitos em diferentes concentrações de de glicose ou manitol para manter a osmolaridade né para ser comparável em termos de osmolaridade e ver que o efeito que a gente estava vendo era diretamente da glicose e não do manitol então para vocês terem uma ideia essa aqui é a tecnologia a gente marca as células com um negócio que se chama cell tracker mistura elas com colágeno e bota nessas forminhas aqui e aí num período de 24 horas esses tecidos eles vão tem cardiomiocitos e células que não são cardiomiocitos aí e esses tecidos vão se rearranjando e o colágeno vai sendo vai sendo reformado e formando esses tecidos que são parece esse ossinho de cachorro aqui esse negocinho né esse microtecido a gente pode colocar algumas daquelas como eu falei para vocês algumas daquelas colorações que vão emitir uma fluorescência dependendo do que você quer se é voltagem nesse caso aqui é cálcio então a gente levou isso para o nosso microscópio com focal isso que vocês estão vendo aqui são dois postes que o tecido se forma ao redor dos postes quando o tecido contrai o poste dobra e é um postezinho de silicone então vocês vão ver aqui ó viu contraiu o que a gente faz a gente sabe o quanto é a dureza desse poste aqui porque a gente controla isso com a quantidade dos diferentes fatores de silicone que a gente coloca lá e aí você marca aqui e vê o quanto esse postezinho dobrou com a quantidade como você consegue medir o quanto o poste dobrou e você sabe qual é a dureza do poste você sabe qual é a quantidade de força necessária para dobrar aquele poste aquela distância então é uma maneira de medir o quanto está sendo gerado de força por esses microtecidos então aqui é só para vocês observarem então isso aqui é o controle o controle positivo de osmolaridade que é o manitol e aqui os tecidos que foram formados a partir de células expostas a 12 milimolar de glicose que é 200 em pacientes seria 200 em cacetada 200 e pouco que ele falou que é o mais comum que eles veem na clínica isso aqui é o final de um período de 48 horas então vocês veem que os tecidos foram bem reformados no controle que não tem alteração de osmolaridade e no controle que também tem alteração de osmolaridade aqui os tecidos as células que são responsáveis pela compactação desses tecidos elas são deficientes então depois disso daí a gente falou bom realmente tem um problema de má formação quando você tem glicose alta então a próxima coisa que a gente foi ver foi qual é a homeostase de cálcio então a gente fez um mapeamento ótico aqui vocês podem ver que cada traço desses daqui esse aqui é em relação ao tempo e vocês veem o quanto mudam essa duração da florescência de cálcio está aparecendo branco e preto aqui porque no geral as câmeras que são usadas para captar florescência são branco e preto e tudo tudo que aparece colorido na verdade é pseudo cor você que falou ah eu quero que seja dessa cor tá então o que a gente observou é que a liberação de cálcio é muito mais curta você tem o transiente intracelular de cálcio muito mais curto nessas células que foram expostas a glicose alta durante o desenvolvimento então ele é mais curto mas apesar disso a amplitude a quantidade de cálcio que está sendo liberada é muito maior então esse é um outro trabalho que a gente que a gente fez também acabou publicando esse ano que é um trabalho que é muito importante porque toda vez que você produz as células tronco na verdade o que acontece você produz células que são cardíacas mas a porcentagem de cardiomeocitos que você está gerando ela varia então o que a gente faz a gente usa métodos de seleção desses cardiomeocitos o método mais popular é utilizar esse meio que chama CDM3L que é zero glicose e 5 milimolar de lactato o que acontece isso daí é basicamente um estresse metabólico terrível as células que tem menor quantidade de mitocôndria todas morrem e as células que tem uma quantidade maior de mitocôndrias que nem os cardiomeocitos são capazes de gerar energia suficiente e manter a vida agora tudo tem um preço né assim esse tipo de meio aqui é usado em fisiologia há mais de 30 anos como uma maneira de induzir isquemia só que no nosso meio a maior parte das pessoas usa esse meio aqui para fazer a seleção alternativa a isso é você usar anticorpos que estão conjugados a uma continha magnética a um magnetic bead e aí você passa numa coluna e essas células são retidas lá dentro da coluna porque elas estão conjugadas estão ligadas a um anticorpo que está conjugado a uma bolinha magnética então você separa as células que você quer dessa maneira então a primeira coisa que a gente observou é que existe uma alternância na liberação de cálcio vocês veem aqui um pico grandão e curto um pico curto e prolongado e isso daqui é uma das é um indicativo de falha isquêmica quando você tem doença isquêmica do coração você tem esse tipo de alternância na liberação de cálcio aqui está a quantificação da amplitude vocês podem ver que é significantemente menor do que o batimento anterior e também menor em relação às células que foram separadas por esse método que não tem estresse celular então como a gente iniciou tudo medindo cálcio a gente falou bom, vamos ver como que é a homeostasia de cálcio então a primeira coisa quando você expõe as células ao estresse metabólico você tem um aumento da frequência cardíaca você tem um aumento da quantidade de cálcio intracelular diastólico mas a amplitude de cálcio é menor ou seja o quanto muda do basal para o pico é menor porque essas células já estão operando numa quantidade intracelular de cálcio mais elevada então apesar de estar constantemente mais elevado a capacidade da célula de responder e aumentar a quantidade de cálcio intracelular que é traduzida numa maior contração ela é menor então uma das proteínas que a gente usa é a bomba cerca que é responsável por pegar o cálcio que está fora no citoplasma e jogar dentro do retículo sarcoplasmático de novo então a gente mediu isso daí e o que a gente observou é que quando você faz esse estresse metabólico tem uma diminuição da quantidade dessa proteína que é responsável por fazer com que os níveis de cálcio basais intracelular sejam menores então a gente falou bom isso daí está alterado como é que essas células respondem ao isoproterenol uma das coisas que o isoproterenol faz é que quando você ativa a via beta adrenérgica uma das primeiras coisas que acontece é a fosforilação da troponina cardíaca cair então aqui a gente fez um western blot para ver como é que estava a fosforilação dessa proteína então a gente quase não tem proteína fosforilada sem o isoproterenol esse aqui é o controle e quando você adiciona o isoproterenol no controle você tem um aumento significativo da quantidade aqui está a quantificação da quantidade de proteína fosforilada e aqui a gente vê que essas células que foram submetidas ao estresse metabólico elas são mais mais suscetíveis né vamos dizer vamos dizer assim elas estão elas não são capazes de responder tão bem você tem uma quantidade menor de fosforilação dessa proteína tá e a mesma coisa acontece com o fosfolamban você tem um aumento do fosfolamban que está relacionado ao controle da atividade de cerca e aqui você praticamente não tem fosfolamban fosforilada quando você submete as células ao estresse metabólico tá então é um substrato de arritmias ele aumenta a chance de acontecer uma arritmia mesmo encurtando o potencial de ação né a gente faz um teste de arritmia cardíaca que é assim você submete as células a um a um marca passo de 2.5 hertz e aí você abruptamente baixa isso daí para 0.5 se a célula é incapaz de reduzir os níveis de cálcio intracelular elas começam a ter arritmias que vocês podem ver aqui que são a gente chama de early after depolarization né então aqui tá bem visto e essas coisas também acontecem quando você tem doença isquêmica do coração então uma das coisas que a gente fez foi assim bom será que tem como corrigir isso então a gente viu que tinha um problema com o cerca então a gente resolveu adicionar o cerca usando um vírus que nem a gente fez no com a cardiomepatia hipertrófica mas um adenovírus que faz tem uma sobreexpressão de cerca então aqui tá o controle o controle com o cerca e aqui né o estresse metabólico vocês podem ver aqui uma arritmia num batimento cardíaco uma EAD um early after depolarization e quando você adiciona o vírus que faz com que volte a expressão do cerca você diminui essas arritmias né então como eu falei pra vocês eu vou dar uma corridinha aqui porque como eu disse tem um problema que é a maturação dos cardiomeocitos é um grande um grande problema pra nossa área então eu ia começar falando pra vocês de como a gente descobriu que a dureza do substrato ela é capaz de modular a a a maturação dos cardiomeocitos mas isso aqui é um sistema que era mais pra contar como foi a história das coisas a gente tá ficando com um tempo curto do que realmente porque a gente não tá mais usando esse sistema mas a a mensagem basal é os cardiomeocitos amadurecem melhor e mais rápido se o substrato é mole então se você coloca as células por exemplo no vidro que é um substrato duro as células são mais imaturas do que se você colocar as células em cima de uma folha de silicone que é mais molinha e aí as células elas têm uma uma maturação parcial não é uma maturação total mais recentemente eu vou cadê o negócio mais recentemente o que a gente fez é que a gente tá trabalhando com um grupo de uma companhia que eles vendem matriz extracelular que já vem no seu prato de cultivo eles entraram em contato com a gente e falaram assim vocês querem testar a gente falou é de graça é de graça então vamos testar e aí pra nossa surpresa uma das uma dos tipos de matriz extracelular que eles mandaram pra gente né isso aqui são as células cardíacas em matrigel numa densidade baixa vocês conseguem ver que as células são mais arredondadas né e essa aqui é na matriz deles e o que acontece é que uma das principais características das células cardíacas quando elas são isoladas é que elas têm um formato de bastão e ninguém nunca vê isso com as células tronco com os cardimiocitos derivados de célula tronco quando a gente viu isso aqui a gente ficou maluco a gente falou assim nossa tem uma coisa importante aí e aqui em densidade alta vocês podem ver mais ou menos a mesma coisa que a gente observou quando a gente fez a imunofluorescência pra alfa-actinina vocês veem que as células são bem grandonas são redondonas os sarcômeros eles estão aqui mas não são super alinhados e quando a gente coloca nessa 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 matriz atracelular que chama Matrix Plus as células naturalmente elas formam elas assumem o formato de bastão aumenta a porcentagem de células binucleadas que vocês estão vendo aqui já algumas e quando a gente olha as células individualmente elas são bem parecidas com as células isoladas do coração então essa aqui é a célula em matrigel essa é a troponina I troponina cardíaca T então dá pra ver os sarcômeros muito melhor organizados e a alfa-actinina então a gente consegue quantificar a circularidade das células e quando a gente usa aqui essa Matrix Plus a gente tem um aumento da é uma diminuição da circularidade ou seja as células estão se tornando bastões outra coisa que é importante é que ela produz a isotropia ao invés de você ter um sinal que é mais radial as células estão orientadas numa elas têm uma orientação específica então quando você tem a propagação do potencial de ação ele vai numa única direção ao invés de se espalhar pela monocamada pelo sincício inteiro tá então outra coisa que é importante é que a troponina cardíaca I ela é um sinal né ela é um sinal de maturação de maturidade celular então a gente viu que tinha um aumento significativo então depois disso a gente começou a ver atividade mitocondrial tá então a gente usou primeiro uma uma um marcador que é o mitotracker que dá uma ideia do quanto tem de mitocôndrias com potencial de ação alto então a gente viu que quando as células estão em matrigel que é um meio comumente utilizado que a gente tem menos mitocôndrias do que quando a gente tá usando esse matrix plus isso aqui é cardiomiocito ventricular adulto então vocês veem que eles são todos rod shaped a gente conseguiu aumentar a quantidade de mitocôndrias mas ainda tá um pouquinho aquém do que a gente esperaria pra células adultos né isso aqui é célula de ovelha não é célula humana porque célula humana é mais complicado de obter e aí a gente usou uma outra coloração que chama JC1 né em vermelho são as mitocôndrias que tem baixo potencial de ação desculpa vermelho é alto potencial de ação e verde é baixo potencial de ação e aí você faz uma relação entre os dois porque você obtém isso aqui da mesma imagem né você tira um canal vermelho e um canal verde e aí você faz uma razão entre elas e quanto maior a razão entre vermelho e verde maior a atividade mitocondrial então a gente viu que aumenta não só o número de mitocôndrias mas também a atividade dessas mitocôndrias quando a gente usa isso daí agora acho que esse aqui é o mais importante né porque quando isso aqui é o número total de postos que foram analisados né foram 24 pra cada grupo aqui e o FDA ele tem uma classificação se você vai no se olha lá tem uma lista o FDA classifica as drogas como baixo risco de arritmias risco intermediário e risco alto então o que a gente fez aqui quando a gente foi observar né e aqui as drogas estão agrupadas quando a gente olha o risco baixo nenhuma das duas apresentou nenhuma das duas matrizes ou o Matrix ou o Matrix Plus apresentou diferenças nenhuma delas tinha arritmias né agora quando a gente usa as que tem um risco intermediário as células que cresceram em matrigel que são mais imaturas elas tiveram uma habilidade menor de detectar alterações na eletrofisiologia do que o Matrix Plus e nem se fala quando chega nas drogas de alto risco né então esses aqui são os riscos agrupados e essas aqui são as drogas que a gente que a gente testou né então em Matrix Plus quando a gente usou as drogas de alto risco algumas delas 100% dos poços tinham arritmias Bepredil é uma droga que fugiu desse esquema né então mostra que nenhum sistema é infalível que isso aqui é um avanço mas que existe espaço para melhorias ainda né em riscos intermediários a gente começou a ver um pouco mais de um pouco menos de arritmias e quando chega nas de baixo risco só o Metropolol que apresentou algumas arritmias né dois poços tiveram arritmias desses todos e quando a gente compara isso com o Matrigel a gente não consegue observar diretamente arritmias então isso aqui que eu estou falando é o seguinte você olha lembra aquele perfil que eu falei que tem vem vindo batendo direitinho e de repente ele fica maluco fica um monte de ativação extra né então era isso aqui que a gente está observando a gente não está nem falando de prolongamento do potencial de ação porque hoje em dia é isso que as pessoas usam né que o FDA quer ver se prolonga ou não o potencial de ação obviamente se tiver arritmias que são obviamente visíveis é melhor para a previsão das drogas né então isso aqui foi bastante fortuito a gente conseguiu publicar esse trabalho o ano passado e realmente está fazendo uma diferença no nosso campo a gente tem bastante contato com o pessoal que faz essa matriz ainda acabou ficando amigo deles e depois que a gente publicou esse trabalho junto eles começaram a receber pedidos enormes de indústrias farmacêuticas para testar para usar no desenvolvimento de novas drogas essa matriz né e a gente sabe que está funcionando porque eles não fizeram um pedido só né eles fizeram um pedido e três meses depois colocaram outro pedido gigante desses desses pratos de cultivo eu eu acho que eu vou eu só queria isso aqui é bacana de ver porque a gente tem né um mapeamento óptico aqui então isso aqui é o matrigel né no plástico e esse aqui é o matrigel no plástico tratado com um bloqueador do HURG né do bloqueador de canal de potássio então o que você vê aqui é que tem um prolongamento você pode ver que a duração aqui vai ser muito maior do potencial de ação do que aqui em cima mas uma coisa que é muito interessante é que no Matrix Plus então quando a gente tem a monocamada ela tá batendo normal né começa o pacemaker aqui o marca passo aqui e se estende pra esse lado quando a gente pegou esse poço e adicionou o bloqueador do canal de cálcio olha só de desculpa de potássio olha que bacana aqui ó vocês lembram daquele rotor que eu falei pra vocês que é um mecanismo de fibrilação ventricular ele apareceu aqui isso aqui é uma droga que é usada experimentalmente é um bloqueador de canal de potássio tão forte que não é usado clinicamente clinicamente o pessoal usa doferalide dofedalida alguma coisa assim em português né mas isso aqui é muito importante todo o pessoal na nossa área quando vê esse tipo de rotor eles ficam malucos porque é esse o mecanismo de indução da fibrilação tanto atrial quanto ventricular né e são quando isso acontece no coração e a gente sabe que isso acontece porque o pessoal pode tirar o coração do animal e fazer um mapeamento óptico com o coração esplantado e quando eles induzem arritmias é isso aqui que eles veem na superfície do coração quando eles veem isso aqui em vitro é uma loucura né porque você está vendo um mecanismo recapitulando um mecanismo que acontece no coração inteiro numa placa de 96 poços ou 384 poços então isso é bem é bem importante né eu queria agradecer vocês a paciência aí que acabou se estendendo um pouco mais o tempo queria agradecer muito os nossos colaboradores aqui a Charlene Day que agora está na Universidade da Pensilvânia o Madamanti que é um PhD que trabalha aqui que ajuda a gente com as atividades mitocondriais o professor Tim Camp que é um dos trabalhos que eu acabei passando por cima mas a gente tem um trabalho com eles que a gente é capaz de formar de produzir fibroblastos cardíacos e eles funcionam diferente do que fibroblastos de pele né o professor Vicente Andrés que é uma das maiores autoridades em laminopatias que trabalha lá no SENIC em Madri, na Espanha a professora Elif Oral que é daqui da Universidade de Michigan mas originalmente ela é da Turquia e é e mantém um centro de referência em lipodistrofia né e o pessoal da Standby Osses que foram as pessoas que procuraram o nosso grupo e falaram assim vocês querem testar todas essas matrizes aqui e ver o que acontece o Travis é o Chief Technology Officer e o Bob é um ex-aluno da Universidade de Michigan existe uma ligação muito forte entre os ex-alunos e a Universidade eles dão uma quantidade gigantesca de dinheiro e se eles estão em uma empresa eles procuram inovação esse é o primeiro lugar que eles procuram a escola da onde eles da onde eles vieram né então o Bob é o CEO da companhia e foi ele o responsável por entrar em contato com a gente né e também agradecer ao nosso diretor aqui o Todd Heron que é uma pessoa fantástica e o nosso técnico de laboratório que ele chama Jeff Critch um garoto brilhante e averso a fotografias por isso que ele não está na primeira foto que eu mostrei para vocês ele é portador de autismo e tem uma série de particularidades que que ele não gosta de sair em foto mas é isso aí obrigado pela pela atenção de vocês e como é que e como é que eu saio daqui agora para poder ver vocês ou será que a gente mantém os slides para as perguntas não aqui está bom nós tivemos aí uma palestra que ninguém viu o tempo passar não é apesar de nós termos uma hora e vinte praticamente de apresentação sensacional maravilhosa né e também André você faz a gente voltar muito para Chicago para o restaurante Cité que é um restaurante maravilhoso lá né para o Magnificent Mile onde a gente gosta de fazer compra por ali no Neve Pia e tanto lugar maravilhoso ali não é mas foi uma palestra maravilhosa uma apresentação incrível nós tivemos uma presença de 51 52 53 pessoas não é uma presença assim maciça de pessoas assistindo essa apresentação não temos palavras para agradecer mas vamos passar inicialmente a palavra a quem te convidou que é o doutor Marcos Vinícius para fazer algum comentário professor Marcos Vinícius tá mudo professor tá no mudo tá no mudo abriu o microfone Marcos doutor Marcos Vinícius você está com o microfone fechado eu perdoe esqueci de ativar meu microfone eu queria congratular com você porque realmente foi um excelente seminário eu tenho várias perguntas mas dado ao avançado e dar interesse de outros grupos eu não vou fazer mas eu vou conversar com você por e-mail por algumas coisas claro professor e nós vamos continuar falando e obrigado obrigado pelo convite foi um prazer estar aqui orgulhoso do que você está fazendo muito obrigado doutor André nós recebemos aqui várias mensagens das pessoas que assistiram elogio várias pessoas tiveram que sair porque tinha um outro compromisso mas deixaram inclusive perguntas feitas aí eu peço desculpa pelo tempo todo que levou você não tem que pedir desculpa nós estamos muito felizes pela audiência que realmente foi uma apresentação maravilhosa eu vou passar a palavra subsequentemente primeiro para o nosso coordenador que é o Zé Augusto e depois para você para as suas palavras aí finais Zé Augusto André eu queria primeiro te dar os parabéns pelo excelente seminário obrigado professor te agradecer em meu nome em nome do colegiado em nome do programa essa apresentação excelente e essa colaboração que você faz conosco esperando que esse contato nosso possa se manter né nós voltamos encontrar novamente em outras ocasiões através de seminário pessoalmente vindo a Belo Horizonte será um prazer recebê-lo né e te agradecer mais uma vez em nome de todo o programa de todo o colegiado por esse excelente seminário é muito bom isso gente é que a gente corre atrás tentando fazer uma pesquisa translacional esse é um grande exemplo ele deu um grande exemplo de que seja uma pesquisa translacional né antes de passar antes de passar a palavra eu vou pedir também a presença da professora Maria Helena antes de passar para você fazer o término muito obrigada André a gente também teve os contatos aí né para acertar com a minha foi muito prazer assistir sua palestra e eu acho que uma coisa que o professor Zé Luiz comentou essa parte translacional é muito importante e eu chamo até a atenção aqui que no nosso curso a gente focaliza muitos canais de ônibus potencial de ação pet clamp que eu acho que facilita para os médicos entenderem essa parte né que é uma matéria mais básica e a sua palestra ilustrou muito isso a minha pergunta eu tenho uma pergunta que vou fazer rapidamente também para dar oportunidade a outras pessoas você focaliza muito aí o controle do canal de potássio né do ERG canal para cálcio também sabe que tem várias canalopatias também que envolvem canais para sódio vocês têm pesquisado alguma coisa nesse sentido então a gente tinha uma outra pesquisadora aqui que ela acabou mudando para a Universidade de Ohio e que o trabalho dela ela é ela é uma eletrofisiologista né pura assim formada em eletrofisiologia e o trabalho dela era com complexos macromoleculares de canais é importante essa pergunta da senhora porque os canais de potássio eles são importantes a gente foca bastante neles porque são fáceis o efeito é fácil de medir no 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 apelamento ótico nesse software novo que a gente criou a gente consegue ver a velocidade de subida né do upstroke velocity do potencial de ação a gente consegue medir isso bem agora então dá para ver inferir qual é o efeito no canal de sódio mas uma coisa muito importante que esse trabalho o nome dela é Daniela Ponce Balbuena que o trabalho dela mostrou é que os canais de sódio e os canais de potássio eles estão ligados em complexos macromoleculares nos quais a proteína sap 97 é um dos fatores mais importantes para formar esse scaffold para formar esse arcabouço e o trabalho dela é interessante porque ela trabalhou com uma mutação que tem uma deficiência de tráfego dos canais de sódio para a membrana e o que acontece se o canal de sódio não vai para a membrana o canal de potássio também não vai e é responsável pela síndrome de brugada então é bastante importante a gente está feliz que a gente fez esses avanços que agora a gente consegue medir bem no mapeamento ótico o upstroke velocity que é relacionado aos canais de sódio a gente fez algumas validações com bloqueadores de canal de sódio e toda vez que a gente adiciona o bloqueador de canal de sódio a gente aumenta o tempo até o pico ou seja com essa ferramenta que a gente criou a gente está realmente conseguindo ver os efeitos sobre o canal sobre o canal de sódio mas a senhora tem razão a gente fala bastante de HERG porque é um dos canais que o FDA vai olhar primeiro mas os canais de sódio são muito importantes também porque eles estão relacionados à velocidade de condução que é um dos outros que as oficinas animais também podem ser ótimas ferramentas para vocês estudarem esses efeitos nos canais do coração mesmo como drogas porque desdrogas agradeço atenção agradeço para o pessoal de fora tem gente aqui de Moçambique da Espanha do Egito além dos nossos colegas da UFNB antes de terminar eu vou atender mais uma mãozinha levantada a do Tiago Verano Braga Obrigado professor Geraldo obrigado André obrigado pessoal da Santa Casa que organizou esse seminário sensacional tudo bom gente eu sou sou lá da UFMG estou aqui penetrando um pouco nessa apresentação a Maria Helena me mandou o link muito obrigado gente André sensacional os seus trabalhos porque assim boquiaberto obrigado Tiago eu sei demais mesmo é um pouco da área que eu trabalho eu trabalho também fisiologia cardiovascular só que ainda estou no modelo animal o máximo que a gente faz é isolar como você mencionou né cardiomiócitos de camudongos ou ratos e fazer esse estudo e fiquei assim encantado eu tenho três perguntinhas primeiro se você tem conhecimento se esses cardiomiócitos eles geram matriz extracelular igual a gente a gente conhece no hormônio né ou se isso depende do fibroblast para isso ocorrer uma segunda pergunta com relação a esse marca passo que ele é gerado que você não conhece bem se você acha que isso pode ser uma maior diferenciação de algumas dessas células para formar células nodais exato e por fim eu sei que já tem alguns alguns grupos aí dos Estados Unidos eu não sei se é o pessoal agora me falhou de onde que tem trabalhado com organoides né tentando trabalhar com cultura 3D você está pensando ir para esse caminho também e no mais só te agradecer tá obrigado pelas perguntas então a primeira é sobre matriz extracelular isso os cardiomeocitos produzem pouquíssima matriz extracelular é uma coisa que a gente observa é que chegou teve uma época que a coisa ficou maluca aqui a gente produzia mais células do que conseguir usar então a gente tinha diferenciações que acabavam ficando 3, 4 meses na incubadora até a gente chegar a conseguir usar aquelas células e o que a gente observava é que a dissociação dos cardiomeocitos fica cada vez fica mais difícil com o tempo em cultivo e que se você tem só cardiomeocitos puros conforme a matriz extracelular vai gastando porque ela degrada no pratinho no cultivo esses cardiomeocitos vão ou formando fibras ou vão levantando ele acaba modificando o sincício então a produção de matriz extracelular é feita pelas células que não são cardiomeocitos basicamente por fibroblastos e outros componentes do coração porque dependendo do trabalho que você olha a metodologia que usaram tem gente que fala que o coração tem entre 30 até 70% de cardiomeocitos e o resto é célula endotelial músculo liso montão de fibroblasto que também é muito importante para a arritmia cardíaca porque se você tem fibrose cardíaca você muda os caminhos pelo qual a condução do potencial de ação está indo isso também é um substrato de arritmia aí qual que era a segunda? se essas células que assumem o caráter de marca passo o fenótipo delas é diferente olha quando a gente pega porque a gente pode ver por pixel então você identifica onde está onde está saindo o marca passo e aí você vai e mede naquela região o potencial de ação a morfologia é mais parecida com a morfologia nodal só que a gente não sabe como é que isso acontece porque as células foram diferenciadas você purificou as células e você coloca lá e elas se organizam sozinhas a gente eu não conheço nenhum grupo que entenda bem como é esse processo in vitro e se você fizer um patch clip você vai ter aquela corrente F? sim é diferente tem tem o funny current sim é é e aí a outra a outra coisa é dos dos organóides né a gente conhece bastante gente que trabalha com organóides aqui a gente tem uma relação super boa com uma companhia chama CDI que eles fazem cardiomiocitos e vendem comercialmente aliás foram essas células que o FDA validou para o estudo de drogas então eles estão tentando vir com um sistema que você faz os organóides as bolinhas de células cardíacas o nosso o nosso a nossa abordagem é um pouquinho diferente como eu mostrei para vocês naquele trabalho sobre a hiperglicemia a gente faz microtecidos então ele não forma uma bolinha na verdade ele forma aquele tecidinho comprido e é importante isso daí porque a gente consegue medir o quanto ele gera de força se você tem um organóide que é redondinho e não está ligado em nenhum poste nenhum transdutor de força você tem dados de cálcio dados de como é que fala dados de de voltagem mas você não tem o né o o o eletro o mecânico o coupling né o acoplamento elétrico mecânico você não consegue medir isso daí mas no sistema que a gente tem usado aqui ele funciona aquilo que eu mostrei para vocês foi foi é um dos primeiros protótipos. Aquele menino asiático que estava lá na primeira fotografia que eu mostrei para vocês, no nosso grupo, ele era um estudante de bioengenharia e ele refez a engenharia do negócio e hoje em dia a gente consegue criar 96 tecidos numa placa de cultivo, o que acaba fazendo, facilitando o teste de drogas para saber se elas alteram a contratilidade, porque hoje em dia em 2D você consegue ver cálcio, voltagem, consegue ver com velocidade de condução, você pode colocar fibroblasto e ver qual que é o efeito de mais ou menos fibroblasto lá, colocar célula inflamatória, dá para fazer um montão de coisa, mas você não tem esse acoplamento eletromecânico, você não tem dados sobre isso e com esses micro tecidos que a gente está fazendo, você consegue ter isso e tem um comitê que é para o uso de células-tronco para fazer screening de arritmias em drogas novas. Então é gente da indústria farmacêutica, farmacêutica, do FDA, pessoal da Europa, pessoal do GICSA, que é o pessoal de uma iniciativa similar no Japão, e a gente está numa fase agora que a gente se encontra todo mês e a gente vai começar um estudo multicêntrico para testar novos marcadores de cardiotoxicidade. E um dos movimentos, uma coisa que tem se falado bastante, é sempre na utilização de organoides ou micro tecidos. É que, por enquanto, os sistemas para a utilização de micro tecidos, eles são muito, como a gente fala, low throughput, você fazia um um micro tecido por vez. A gente começou a fazê-los em 96, mas a nossa análise ainda era um por vez, o que é um terror. E aí, com essa máquina nova que eu mostrei lá no começo para vocês, na verdade, é uma coisa que a gente descobriu anteontem. A gente fez um prato de micro tecidos e falou assim, vamos testar na máquina para ver se ela consegue medir as coisas. A gente colocou lá e ficou extremamente feliz, porque a gente conseguiu medir os potenciais de ação e também medir cálcio nos micro tecidos. e a gente testou com isoproterenol e E4031, que é o bloqueador de cálcio, de potássio, e o outro beta-denérgico, e a gente consegue ver as respostas. Ou seja, o sistema está funcionando. Então, a gente está bem feliz, porque isso daí vai ajudar o nosso campo de trabalho a dar um pulo no uso de micro tecidos. Porque o principal problema hoje em dia é que você faz poucos tecidos, você tem que usar um microscópio com focal, usar um ion optics, usar alguma coisa para fazer essas medidas e depois a análise é muito demorada. Como esse era um problema que a gente encontrava sempre, por isso que a gente trabalhou com essa companhia para desenvolver uma máquina e desenvolver um software de análise. Porque são problemas que todo mundo tem. Então, a gente estava trabalhando com isso e eu estou bem feliz que a gente conseguiu se mover nesse sentido. Agora, colaboração é tudo. Ninguém faz nada sozinho. A gente teve um pessoal visitando aqui que a gente oferece um treinamento, vem um pessoal de uma empresa fazer o treinamento, eles olharam para a gente e falaram assim, ué, mas vocês são só três pessoas? O nosso laboratório, sim, ele é só três pessoas. Nós temos excelentes colaboradores e a colaboração é tudo. É tudo. E outra coisa que eu queria dizer para os pós-graduandos daí, que vocês olham e falam assim, nossa, quanta coisa esses caras fizeram lá. Vocês têm que pensar que aqui as coisas são muito mais fáceis. Se eu pedir um anticorpo, agora, se eu pedir um anticorpo agora, antes do meio-dia, ele está amanhã, até as 10 da manhã na minha mesa. E custa 300 dólares. Quando eu trabalhava aí no Brasil, eu pedia um anticorpo, demorava no mínimo 60 dias para chegar e custava 900 dólares. Então, o que vocês fazem aí é impressionante. Os avanços que a ciência brasileira faz com a estrutura que tem e com o tipo de suporte que tem é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Se a gente tivesse meio que as mesmas condições que tem aqui... E aquilo, né? A gente aprende como você não tem dinheiro, você aprende a fazer as coisas direito. Aqui, o cara vai fazer um primer, ele manda fazer seis pares. Aí, como o primer vai demorar um mês para chegar, você checa em 500 programas se o primer vai anelar no lugar que você precisa e aí você manda fazer para fazer uma vez só. Então, é diferente e a gente tem que sentir muito orgulho dos pesquisadores brasileiros que conseguem fazer muito com tirar leite em pedra, né? Com o que tem. Vocês estão todos de parabéns. Bom, mais uma vez, queremos agradecer ao André pela apresentação maravilhosa, pelo give and take, por essas perguntas que vão e voltam, né? E falar que, com absoluta certeza, o Vinícius e a Maria Helena vão trazer você aqui de volta, né? Porque nós vamos precisar de você aqui. E também... E agradecer em nome das pessoas que estão dentro de laboratórios, né? Esse elogio rasgado que você fez aí. E passo a palavra para você mesmo encerrar o seminário hoje, André. Tá bom. Eu agradeço o convite. Tem sido um prazer as minhas conversas com o professor Marcos Vinícius, com a professora Maria Helena. É um prazer imenso poder colaborar com vocês, poder... Eu sou filho da educação pública, brasileira, e é importante retribuir. Bom almoço para todos. Eu lamento não poder pegar você e levar para o almoço que está me esperando agora. Tá bom, gente. Até logo. Um abraço. Um abraço. Professor, eu vou mandar o PDF da apresentação para a senhora. Tá bom? Tchau. Tchau.